Salve, salve, moleque, cara do Xiu Gameplays, tá começando mais um vídeo nesta porra e hoje estamos com o Neverwinter mais uma vez aqui com esta visão maravilhosa aqui ó, tá vendo aí ó, esta visão linda e maravilhosa, esse cara que tá aqui embaçando aqui ó, é o Mr. Satanás, que é meu companheiro de rolê, de treta, de metal, de tudo. É, hoje eu vou fazer uma quest aqui, eu tô pensando em fazer todos os vídeos numa quest diferente, então já vamos logo pular aqui ó, já tomar um dano na hora que cair no chão, eita porra, meu, pelo menos já caí no meio de uma galera aqui, não sei que porra de galera que é essa. Chega Satanás, cadê você? Ah, aqui, vamos colar no velho ali pra falar com ele, tá porra, arrumar o cubizouro aí tio, nossa, sai debaixo maluco. Ixi, já logo um maluco louco aqui no bagulho. Fala com o tiozão aqui ó. Protector's on the way, but then you have it. Então vamos, deixa eu ver, não, vamos ver o que dá mais XP, tio, vamos ver o que dá mais XP. Ah, malandro, é essa aqui mesmo. Vamos pro pau. Torre da Praga Malvada. Tá vendo que quando você aceita uma quest, tem esse brilho no chão aqui, tá vendo? Então é só seguir o bagulho, então vamos seguir o bagulho. Lembrando que esse jogo é muito foda, é um jogo muito foda, eu gostei muito deste game. Existiu versões anteriores, era offline, chamada Neverwinter Nights. Tá, pô, mal pulou logo com o horse aqui, logo com o horse, ó outro horse aqui. Eu sou tão foda que eu consigo dar o bagulho no alto, tio. Da XP no alto, ixi, acabou o vigor. Ixi, precisa ter vigor, o Danones vigor. Então vamos seguir aqui até o... A Torre da Praga. Vamos andando até a Torre da Praga. Vamos já. Mano, ruim desse jogo é que ele não corre muito, velho. Ele só dá essas esquivinhas aqui, ó. E isso não presta, cara, isso não presta. Vamos lá, vamos nos adentrar ao Portones aqui. Que porra é essa, tio? Aqui, tinha bugado, mano. Torre da Praga. Vamos seguir até a Torre da Praga. Vamos falar com o Malandrovski aqui, ó. Relate, people. We're going to separate the area. Relate, people. That doesn't take too long. Link, letter. Link, letter. Don't separate the team. Dammit, on tonight, close. Stay together. O cara tá bravo, hein? Tá, porra. Bicho, vamos logo, então. Vamos lá com a favela toda logo pro pau. Ó, os bichos já tá ali, ó. Nossa, tio, tô vendo como eu tomou um sapete. Tá, porra, tio. Esse cara tá na malteira. Eita, porra. Que isso, maluco. Sai de baixo, meu irmão. Nossa. Meu Deus. Tô com algum crefino aqui, ó. Corre daí, cara. Nossa, sai daí, mano. Eita porra, velho. Essa missão aqui vai ser foda. Tô só vendo, velho. Olha esse maguinho que tá mostrando aqui, ó. Toma, maguinho, filha da puta. Opa, os caras é foda, hein? Mataram o satangoso ali rapidão, mano. Então, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha o mais ali, ó. Eu vou logo dar uma saboncada logo de novo, né? Pra tu, ó. Tira da puta. Tô pra ver a minha. Pra tu, né? Tira da puta, velho. Tira da puta, velho. É bom. Esse é o cu de espadada. É o cu de facada. Eita, uma facada no cu. Olha o outro aqui, ó. Vixe, os caras tá foda. Melhor que eu, mano. O cara tá saltambando mesmo. Opa, peguei um kit arcanistas. Vamos pegar o kit arcanistas. Ah, inventaram lotado, tio. Você tá muito louco? Ah, não. Pera aí. Vamos ver o que tá... Vixe. Tá lotado mesmo, hein? Caracoles, truta. Olha isso. Nossa, tio. Tem só uns bagulho desse aqui, né? Essas merda que eu não uso. Deixa eu ver. Ah, foda-se. Tá bom. Peguei esse kit arcanista aqui que às vezes tem um bagulho no chão aí, full. Só arcanista pega e eu consigo pegar. Primeira, cara. Valeu pelas boas sortes. Pelas boas sortes. Você tem progresso pendente nesse mapa. Você tem que ver. Que progresso que eu tenho nessa porra aqui, tipo? Sai dessa porra logo. Opa, essa... Essa fogueirinha aqui enche o seu sangue, então... Tá sussa. Então vamos chegar lá, mano. Vamos chegar na torre do malvado. Foda-se. Vou parar de novo. Ela é vivo, mas caçada. É pra cá, seu burro. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, hein, mano. Para receber os próximos vídeos. Calma. Calma. Tô logo uma facada, logo... Que misteriosa. O maluco já subiu no bagulho. Aí, já foi. Bicho, já vamos subir logo aqui, ó. E pelo que eu tô vendo, vai ter mais bicho, hein. Aqui, escondido aqui. Eu tava me pegando. Ia me pegar na furtividade, né, cara? Jamais iria fazer isso. Calma, uma facada logo transversal, vou o pau por cima. Tá fazendo aqui, tá batendo rango? Já era. Eita, começou a putaria, hein. Já comecei passando pelo fogo ali, bicho pra caralho mesmo, velho. Ah, então você é o maguinho que fica de longe aí. Só o costinho fogo aí, né? Nossa, Jão. Você é louco. E aí, Juvenal? O que eu faço aqui, Juvenal? Caralho. E aí, Juvenal? Ah, tá. Puta, já tô até vendo, Juvenal. E aí, Juvenal, 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 Juvenal. E aí, Juvenal, 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 Juvenal. E aí, Juvenal, 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 Juvenal. E aí, Juvenal, Juvenal, Juvenal. Puta, tem que acender todas as luzes, mano. Puta, esse plus vai me fuder, hein, mano. Acho que é só manter todas as estados abaixo da frente. Não tem muito segredo, não. Aê, porra, 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 porra. Descobri um plus ou sozinho sem usar o Google, cara. Aqui, ó Todo tesouro escondido Nossa, que lag da porra Puta, deve estar infestado aqui Já estou escutando uns bichos gemendo aí, mano Venha, venha Cadê? Ixi Stay back, it was a trap This isn't a trap, Joseph It's an experiment Now Eita boneco Logo satangos Então vem seu filho da puta Vem aqui então, vem aqui então Você vai ver, ele vai estar louco a você, mano Deixa o meu clone pra você aí, brinca com o meu clone aí, vai Brinca com o meu clone aí, porque eu bato nos caras aqui, vai Mano, me deixa em paz, cara, eu não quero te matar, velho Beleza então, mano, é que você quer isso, né? Então toma Uma flechada no cu Já era, Jão, caiu no buraco da maldade Já era, Jão, caiu no buraco da maldade Cuidado pra mim não cair aqui nesse buraco Cuidado pra mim não cair aqui nesse buraco aqui Vou pegar os itens Os itens no chão, os itens no chão Você tem que parar com ele, antes de fazer alguma coisa horrível Você tem que encontrar, Joseph Vamos cair aqui no buraco da maldade Ah, parça, olha o lag, mano, que porra é essa? Ah, aqui Siga em frente então, siga em frente então Sentindo que vai dar merda aqui, cara Olha, tem uns mostrinhos bastando assim Essas caveirinhas que é chato pra caralho Que isso A poção eu quero Cosp e fogo é eu, filho da puta Cosp e fogo é felhas Ah, é você então? Vem cá É você então Toma Ó, tio, que bagulho é louco É rapidão aqui, ó Não adianta você vir com essa Essa porra de gigantismo aí não Que isso Que poção eu quero O potion é bem-vindo, mano Vamos lá, vamos lá Aqui, uns capetinhos aqui, ó Morre, capetinha Aqui, ó Gosto é desse maluco Vou deixar logo o Cone dele pra ele bater, ó Ainda assim, tá madeira mesmo Ah, era parça Pergaminho do conhecimento Deixa a moeda lá Que um topinho pula lá Caralho Esse jogo é louco, cara Ele dá uns lag assim Sabe por quê, mano? Ele dá uns pré-render, tá ligado? Ele fica renderizando, velho Preciso de quê? Da turismo Bixi Ó, o maledito ali Deixa eu já encher meu sangue aqui nessa porra O que vai dar é bosta Cara, eu te fodi aquela hora, meu irmão Você ainda tá vivo, mano Toma, mano Eu quero que essa vez seria mais forte Vai fazer alguma coisa zoada aí Deixa o meu clone lá pra ele bater E aí, só facada no cu, tchusão Toma, joão Vou até dar uma magia super foda aí Eita porra Me filando e logo é todo mundo no bagulho Porra, ainda tem mais, cara Eu achando que o bagulho já tinha acabado Ixi Cala, você já tá na situação zoada Ninguém mandou você vir se meter comigo Se meteu comigo a casa cai O bagulho é louco Ninguém mandou você vir dar uma dispar aqui no bagulho Agora você já se fodeu, joão Pô, tá de novo essas estátuas do caralho Tô só vendo Óbvio, tive um conhecimento Um conhecimento Que isso Ah, o kit de ladrinagem Vou pegar tudo É Vou fazer aqui essas vadias Acho que é só pôr as estátuas pra frente também É isso mesmo Só pôr a cara dessas putas de estátuas pra frente Boa, moleque Caiu logo um muro ali Vamos seguir o muro Eita porra Agora, telefone Agora, telefone Agora não, né, telefone Vamos lá Telefone incomodou aqui Mas vou continuar Vamos subir aqui na torre malvada Torre da Praga, tio Não é, tá chegando Torre da Praga Não é, tá chegando Vamos lá Ixi Que capeta do ponchado Vou comer sua bunda Aqui ó Tem um planzinho pra você bater aí Ai caralho Não consegui fugir do bagulho Puta, meu parceiro Só se pode se arriscar, né Mano O cara arrepende aí Já era, parceiro Meu bagulho é louco Caiu mais algum item aí Caiu mais algum item aí Tem uns bagulho ali atrás, né Mano O que que tem ali atrás Tá muito estranho Eu tenho bichinhos aqui O que que tem que ser escondendo aqui Hummm Da moral, nem vou entrar Essa porra aí não Vai, tio Já ativiu já Toma Pode crescer Pode crescer Que bagulho é louco Poção Vamos levar poção Não pode ficar sem poção não Senão ela se fode Porra, de novo essas estátucas Vamos lá, né Puta Aqui tá diferente já Você precisa do que? Da chave da flor da donzela Precisa da chave do cajado do lancinho Puta, cara Você me fodeu, hein Hummm Tem um bagulho brilhando aqui, ó A chave da donzela Flor da donzela Eu já peguei Flor da donzela Vamos ver Ah, moleque Deve ter mais alguma coisa ali Vou ter que procurar, peraí Cadê, cadê Deve tá pe... Aqui, 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 aqui Opa Opa O que vocês estavam Olha aí que ninguém viu Tá escondida aí, ó Cadê essa porra, tio? Será que não tá por aqui, não? Dá uma vasculhida, vamos ver aqui pra ver Aqui, ó Aqui, ó Caralho Tá já do dancião aqui, ó Vamos lá logo mexendo Essas torres malvadas aí Vamos lá aqui Aê, caralho Boa, maluco Abriu a Portelas Seguir a Portelas aqui Pode adquirir um conhecimento aqui Subir aqui Nas caixinhas Tá, porra Ela vai subindo A montanha malvada, meu irmão Recuperar o sanguinho aqui No bagulho Opa, deixa eu já pegar Esse Control-I aqui Pouco XP, pouco XP Apertar o F aqui pra ver Ativando aqui Vixe, agora sim Hazard Agora é o demônio Filha da puta Então vem Filha da louca Caralho Se eu quero que isso é o pá do rolê Eu vou logo é pra cima Que nem doido Eita porra, tio Eita porra, tio Vou ajudar o parço aqui Eita porra, tio IMPOSSIBLE! I WAS SUPPOSED TO BE... A DARREL! A PLANET! Conseguimos matar o filho da puta aqui, vamos pegar o que tem no baú, capa da torre da praga, vamos aceitar. E vamos embora mano. Boa, fala com quem tem que falar aqui agora. Conseguimos os brilhinhos no chão, se a gente chegar tem que falar agora. Tá porra mano, sai dae mano. Os caras andam com os pets e parece doido mano. Vamos falar com o tiozão aqui, bombardeiro. Opa, peguei! Pô, demorou. Pera aí, deixa eu colar no vivo aqui. Vou terminar esse vídeo ao lado de uma fogueira quente. Mas então é isso galera, vou terminar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande. No próximo vídeo eu vou completar o resto das quests. E fica assim mano, se curtiu dá um like, favorita e se inscreve no canal. E é nóis! Fui! Salve salve molecado no mal, tô voltando aqui pra falar pra vocês dar uma sacada aí mano. Nos dois últimos vídeos que eu fiz que foi de um TPS chamado Lowdout, que é sanguinário pra porra. E o outro foi a introdução do Neverwinter, mostrando como cria personagem e tal. Explicando o bug lá de criar personagem pra não dar pau. Que você tem que criar ele em idioma inglês do jogo e depois voltar pro português. E é isso, queria agradecer a todos os inscritos do canal, a todas as pessoas que assistem, que nos acompanham aí mano. É, dá um curtir no Facebook lá mano. Segue a gente no Twitter que eu tô bombando, bombando. Que eu tô bombando não, que eu tô postando bastante coisa no Twitter lá também. Então lá é um lugar pra você ficar ligado. É, segue a gente também no Instagram que eu posto várias fotos lá. E é isso mano, tamo junto. Se dê um like favorito aí, se inscreve no canal e é nóis! E aí